Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e ninguém da velho pedra. Galerinha, eu sei que eu tô muito sumida, não me matem, não me matem, mas hoje eu apareci aqui pra você de volta. Antes de mais nada, já curte, curte muito, eu quero chupa de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu vou voltar a postar aqui no canal. Vocês pediram muito e agora eu vou voltar com os vídeos aqui no velho pedra. Eu apareci aí no Instagram esses dias e abri uma caixinha de perguntas. E eu falei, vem que eu vou responder as perguntinhas lá no canal. E galera, não é que vocês sentiram minha falta mesmo? NU. Eu não pensei que vocês iam sentir tanta falta não. Mas NU, tantas mensagens que eu recebi do porquê que eu não tava gostando e tudo, foram muitos mensagens. Eu vou ler aqui pra vocês algumas das muitas que vocês foram mandando. Que houve que você sumiu? Que você está sumida do Insta e do YouTube? Volta, por favor. Estúdio Alta. Pode comemorar, galera. Pode comemorar. Por que você está tão sumida? Sinto sua falta de todas as suas postagens que você fazia. Ai, gente, vocês são muito fofinhos. Ele é tão fofo, tem que apertar. Por que você sumiu? Saudades dos vídeos. Estou aqui. Por que você está sumidinha? Gente, foi a pergunta que mais teve. Aqui não para. Por que você está tão sumida? Sinto sua falta. Por que você sumiu? Saudades. Por que você está sumidinha? Você é muito princesa, mas volta. Por que você não posta mais nada no feed? E como eu postei lá no Instagram, muitas pessoas acompanham só o Instagram. Então, galera, eu não sumi só aqui no YouTube. Eu sumi no Instagram também. Eu só fiz igual o Mestre dos Magos. Eu evaporei. Ele se foi. Você também sumiu. Você sumiu. Onde você estava? Gente, é muita mensagem. Não para. Não para. E aqui, ó. Galera, vocês... Vocês, tipo assim... Eu não sabia que eu fazia tanta falta assim para alegrar os seus dias. Então, por que você sumiu nos últimos meses? Por que você está tão sumida de uma mente? Bah, por que você tinha sumido? Não, acho que eu nunca ouvi tanta palavra sumiu na vida. É verdade. Choro, 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 choro. Galera, aprecio para alegrar o dia de vocês. Vocês, novamente. Ai, vamos então. Eu acho que esse vídeo nem aqui é respondendo perguntas. É só respondendo por que eu me afastei. Por que eu tirei um tempo, né? Eu fiquei aí, mais ou menos, uns dois meses afastadas. Do YouTube foi mais, se eu não me engano. Quer ver? Vou olhar aqui. A Bela e o Fera. Gente, meu canal estava abandonado. Eu agradeço de verdade, de coração, quem ficou aqui. Que é vocês, né? Vocês que estão aí me assistindo. Porque, pô, vocês vão estar comigo em qualquer momento, sabe? Em qualquer situação. Por isso que eu continuo. Por isso que eu estou aqui de volta fazendo vídeos para vocês. Porque eu vejo que vocês gostam. Eu vejo que vocês se interessam. Eu vejo que eu consigo motivar vocês com alguma coisinha ali do dia a dia. Não só no shape, dieta e etc. Mas também trazendo coisas novas. Mas enfim, vamos ver que... Nossa, galera, me perdoa. Nossa. 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 Tem cinco meses que eu não posto no canal. Gente, que aconteceu com o tempo. Evaporou, assim, né? Cinco meses. Foi justamente aí depois da minha evolução, né? Do projetinho que a gente fez. Minha evolução nesses 60 dias não foi nada fácil. Mas dei o meu melhor. Dia após dia. Consegui adaptar o estilo da alimentação que estava seguindo para um estilo mais saudável. E tudo isso eu fiz junto com vocês. Obrigada a todos que participaram do projeto. Pessoal do grupo do Telegram, Direct, YouTube. Todos vocês. Vocês são incríveis. Realmente, ali, eu não sei como que eu consegui fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Porque eu estava fazendo projeto. Projeto com vocês e o meu ao mesmo tempo. Na direção da barata de experimentos. Escrevendo meu livro, receitas e meu guia de meu crescimento. E ainda estava ajudando algumas coisas na empresa do Vitor. Então, tipo assim, eu não sei como eu consegui fazer tudo isso. Acho que é por isso que eu dei uma surtadinha depois e fiquei sumida. Porque eu ainda estava gravando vídeo e editando e postando para vocês. Precisava desse tempo. Precisava desse... Calma. 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 O mundo não vai morrer. Eu não estava dormindo direito. Estava dormindo, tipo assim, 4 horas por noite. E olha lá. Então, tipo assim, eu realmente precisava desse tempo. Mas, desculpa, galera. Não pensei que eu ia ficar tanto tempo. 5 meses. 5 meses. Enfim. Passei por muitas coisas nesses 5 meses. Muitas mudanças, sabe? Na empresa, nas empresas, no dia a dia. Mudança de casa e tudo. Agora que eu consegui, assim, respirar. Respirar mesmo, sabe? Porque durante esse tempo aí, desses 5, desses últimos 2 meses principalmente. Foram bem conturbados em tudo. Então, tipo assim... Para eu não pirar de vez. Porque eu já sou piradinha, né? Mas para eu não pirar de vez. Tive que parar, voltar. Às vezes a gente, né? Tem que dar uns passos para trás. Ver o que a gente pode fazer. Parar e refletir mesmo, né? Porque do jeito que estava, galera, não dava. Não dava. Porque eu ia realmente ter um treco, sabe? Aquele assim, ó. Que o olho está piscando. Opa! Morri! Então, tipo assim. É isso. Precisava desse tempo para mim. Para me estruturar melhor. Conseguir fazer as mudanças, né? Porque a gente mudou de casa. Agora tem uma casa lá em São Paulo. Agora tem uma casa aqui em BH. Então, precisava desse tempo também para organizar as mudanças. Que mudança, galera. Nossa Senhora. Eu contei nos últimos... Nos últimos 2 anos aí, né? De pandemia para cá. A gente mudou de casa 7 vezes. 7 vezes. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais mudança. Então, vou ficar quietinha aqui. Aí, às vezes, você precisava ir lá para São Paulo. Mas aí vai estar fixo também. Passando por muita coisa. Muita coisa mesmo. Não só no pessoal. Mas também nas empresas. Então, assim. Precisava desse tempo afastada das redes sociais, principalmente. Para conseguir estruturar minha vida novamente. É isso. Espero que vocês aceitam essa resposta. Porque é só isso que eu vou dar. É. Tá bom. Quero postar mais aqui para vocês. Nossas receitinhas. Nossos treinos. Nosso dia a dia. Tá? Vou postar mais aqui no canal. Prometo. Juro de jardim. Eu que vou editar os vídeos. Eu que vou postar. Então, eu sempre vou avisar vocês também lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá. Que eu não estou. Vou assumir para vocês, tá? Não estou com um post tão... Contínuo. Mas, eu vou postando aos poucos. Eu vou me adaptando. Tá? Normalmente. É isso, galera. Eu estava morrendo de saudade de gravar para vocês. É um pouquinho, né? De tudo. Muito obrigada, novamente, por você que ficou até aqui, tá? Você assistiu esse vídeo. Então, bem-vindo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho